Oi gente, tudo bom com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sempre escuto pessoas questionando como proceder quando chega com ovos no mercado, como lavar, como guardar, por que muita gente tem essa preocupação? Os ovos são famosos por ter a bactéria salmonela, que contamina bastante gente aqui no nosso país. A salmonela, gente, é uma bactéria que é um parasita que vive no intestino da galinha, então é normal que os ovos sejam contaminados, porque a galinha põe o ovo lá, mas eles também podem ser contaminados durante a formação, então por isso que é muito importante não consumir ovo cru e nem mal cozido. Só que hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz, como proceder quando chega com os ovos da rua, tá bom? Então vamos lá, quando você chega em casa com os ovos, o que que você deve fazer? Simples, você deve pegar eles, colocar dentro de um pote com tampa, fechar e guardar na geladeira, dentro da geladeira, nunca na porta. Apesar que tem geladeiras que vêm com o cantinho de colocar os ovos, mas não é o ideal, porque a porta da geladeira, ela varia muito de temperatura, porque a gente abre constantemente e isso não é bom pra conservação dos ovos. Além do que também ele pode rachar com a, né, com ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, pode rachar e também contaminar a parte de dentro do ovo, né, porque o problema tá na casca, né, a contaminação tá na casca, então isso pode acontecer. Então não é seguro guardar ovo na porta da geladeira, sempre num pote fechado dentro da geladeira, aí você deixa lá. Quando você for utilizar os ovos, vou fazer ovo agora, aí eu pego e vou fazer a higienização. Como? Eu pego um ovo e lavo em água corrente, gente, só água, deixa correr assim, lavar e pronto. E quebro o ovo e vou lá ser feliz, comer a minha refeição. E sempre, 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 isso é muito importante, sempre que você for manusear ovos, mesmo que você lave e sempre que você quebrar, mesmo que você tenha lavado a casca, lave bem as suas mãos. Nunca manuseie casca de ovo, pegue no ovo e fique lá, como é que se diz? Manuseando outros alimentos e cozinhando e tudo mais, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. É muito fácil, gente. Se você não tem um pote que dê pra colocar ovo, em alguns mercados vende ovo que já vem dentro das bandejinhas, das caixinhas que elas são fechadas. Então do jeito que ele chega, você só olha se tá muito sujo, se tiver muito sujo, né, que às vezes vem com algumas sujeirinhas, você pode limpar com papel toalha mesmo, um guardanapo, alguma coisa assim, e fecha a tampinha e guarda. Mas se por acaso eles não vêm com aquela tampinha, como é o meu caso, que atrás vocês podem ver como é que eu compro os ovos, eu compro no carro do ovo, que vende 30 ovos por 10 reais, então eles vêm abertos assim. Então eu sempre limpo eles, coloco no pote, coloco na geladeira. Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Olha aqui, aqui estão os ovos. Eu já tirei alguns aqui que eu já usei hoje mesmo, que esses ovos foram comprados agora. E eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou guardar eles, tá bom? Ó, os ovos eles vêm assim, tá vendo? Com algumas sujeirinhas. Não sei se dá pra vocês verem, tá focando muito bem. Mas eles vêm assim, ó. Tá vendo? E aí, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui um guardanapo. Prontinho, estão todos aqui na minha bacia. Aí eu vou tampar. Eu fiz, gente, esse furo aqui, por segurança. Eu vou colocar ele na geladeira assim, com esse furo aqui. Porque uma pessoa uma vez me falou que guardou com o pote totalmente fechado e os ovos ficaram ruins, estragaram e perdeu todos os ovos. Então, eu nunca coloquei totalmente tampado, porque eu tenho medo dos ovos estragarem. Então, sempre eu faço um furo ou coloco num pote que tenha furo. Mas esse aqui já virou o oficial de ovos aqui de casa. Então, eu aconselho vocês a fazerem um mês se vocês forem medrosos como eu, ou fazer o teste de deixar fechado e ver se vai estragar ou não, né? Porque a recomendação é que seja todo fechado. Até tem algumas lojas que vendem pote próprio pra guardar ovo, que eles são completamente fechados mesmo. Agora, eu vou guardar aqui na minha geladeira. E também, gente, eu nunca guardo ele muito em cima, porque a temperatura aqui é bem mais alta, né? Eu guardo nem também lá embaixo, mas sempre eu deixo aqui assim pra ficar o meio termo. E agora, digamos... Agora, digamos que eu vou fazer ovo, né? Eu vou preparar ovo. Então, eu venho aqui na minha tigela, pego o ovo ou quantos eu for usar. Aí, eu venho aqui na minha água corrente e vou lavar assim. Simplesmente assim. Só isso, gente. Depois que lavo, não precisa muita água não, tá? Às vezes eu coloco vários ovos dentro de um potinho, lavo todos. E depois, eu passo um guardanapinho novamente pra secar e vou preparar o ovo. Quando eu preparar o ovo, quando eu quebrar a casca, eu imediatamente lavo as minhas mãos também. Tá bom? Uma coisa também que eu esqueci de falar que é importante é você escolher, porque tem gente que é distraída e não olha, né? Escolher bem os ovos no mercado onde você for comprar. Observe se tem ovo ruim, se tem ovo, né, estragado, se tem ovo rachado. Se tiver algum rachãozinho, não é bom, né? Porque contamina. Então, você já escolhe a bandeja que tiver melhorzinha. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for útil pra uma pessoa, já tá suficiente pra mim. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, aí se você não for esquecido, deixa o seu like, tá bom? Um beijo! E aí E aí E aí E aí